tem mais uma aqui pra fechar do Vitor perguntem pros convidados qual foi a vitória mais inesperada a partir de uma posição perdida em um torneio que vocês conseguiram boa eu não sei se inesperado eu tava comentando disso esses dias lá em casa eu joguei um campeonato pan-americano em Lima isso em 2016 e no meio da partida rolou um terremoto isso não dava pra esperar as peças começaram a cair a mesa caiu também o pessoal começou a sair correndo aí depois que passou tudo aquilo seguiu normalmente como se tivesse acontecido nada mas ele voltou pra posição que tava e eles estavam de boa? os peruanos estavam tranquilos pra eles é normal agora eu por exemplo eu fiquei paralisado mas é aquela coisa de paralisado de pânico assim mesmo você não sabe se você corre ou se você fica parado e aí você simplesmente fica ali mas eu fiquei com muito medo mas foi de cair lustre ou só foi um balanço? foi um tremorzinho assim que foi o suficiente pra derrubar a mesa mas não chegou a desmoronar nada nem coisa assim e aí os gringos tudo gritando e os peruanos de boa tinha muita gente que saiu correndo sim, sim, sim mas os peruanos mesmo estavam mais tranquilos é só um negócio e aí depois pra voltar a jogar é aí tem o documento aí pra isso que serve a planilha mas psicologicamente seguiu normal caralho um terremoto isso interferiu você ganhou a partida? eu ganhei a partida acabou fazendo bem de uma certa forma aconteceu um terremoto no meio da partida e tu tem alguma? não, teve um terremoto também no Chile é que eu perguntei porque foi exatamente igual a mesa não caiu mas teve um tremor deu pra sentir sensação super esquisita primeiro você não sabe o que tá acontecendo eu acho que eu tava andando acho que eu não tava sentado na mesa mas dá uma sensação super esquisita aí todo mundo que tava de fora ficou assim se cagando e os chilenos assim olhando sabia que não era nada sério passou um pouquinho ali mas foi tenso era um lugar que era bem comum ter um terremoto no Chile eu meio que sabia mas não imaginava o que ia acontecer mas tem alguma história de virada de foda assim que tava perdendo uma posição muito ruim vixe, acontece tanto mas uma partida muito acho que é mais história triste que eu tava ganhando e não ganhei acho que eu tava perdendo e ganhei nem registra tem muitas mas uma gloriosa assim uma de que foi importante num torneio uma coisa que tava valendo assim eu vou tentar lembrar daqui a pouco eu lembro alguma mas agora eu não lembro não ganhei não ganhei até que eu tava